Olá pessoal, beleza? Professor Alê aqui. Vamos para mais uma vídeo-aula. A gente vai para a vídeo-aula 9. Essa vídeo-aula é só de questões. Eu separei 15 questões da FGV aqui bem bacanas, bem conceituadas aqui para a gente trabalhar. Tá bom? Então, já deixa o like, se inscreva no nosso canal e vamos que vamos. Pessoal, todas as questões são adaptadas. Então, obviamente, né? Eu peguei as questões lá, que caíram em outros concursos, mas eu adaptei todas para a nossa lei orgânica aqui de Macaé. Então, pause o vídeo, tentem fazer, tá? Professor Alê, quero adquirir os slides tanto das vídeo-aulas quanto das questões, inclusive dos estatutos também. Os slides completos, tanto da lei orgânica quanto do estatuto, incluindo as 15 questões de lei orgânica e as 15 do estatuto, você pode adquirir no nosso site, tá, pessoal? Vou deixar o link na descrição do vídeo. E isso vai ajudar muita gente, beleza? A gente fez um slide bem bacana, um resumão bem completo para você e para a sua prova, tá bom? Vamos lá. Lembrando que tem um resumão, que é um resumão mais concíduo, né? Mais simples, que a gente fez num pré-edital, que você pode baixar de graça nesse caso, tá? O link tá lá, tá tudo na playlist. Clicou no link na playlist, você vai ver todos os vídeos, inclusive o do resumão, tá? Vamos lá. Pausou. Tentou fazer. E aí? Conseguiu? Vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui, vamos lá. Pessoal, FGV, Prefeitura de Cuiabá, Mato Grosso, obviamente adaptei. Segundo a lei orgânica de Macaé, a senhora é a alternativa correta, quer a correta. Os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e responsáveis pela administração do município. Aí já, já, né, já ficou muito ruim, né, o negócio aqui, deixa eu mudar um negócio aqui, isso. Já ficou muito ruim, porque ficou muito ruim o negócio aqui. Primeiro, que o município nem tem poder judiciário, né? Não tem. E segundo, que quem administra o município é o poder executivo, tá? Então tá totalmente errado isso aqui. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal composta por vereadores. Correto, exatamente o gabarito. Veja como a FGV cobre esse assunto, tá? O poder judiciário municipal é exercido pelo secretário de Justiça e Defesa Civil. Cara, primeiro que o município nem tem poder judiciário, né? Que viagem. O poder executivo é exercido pelo secretário municipal de administração. Não, o poder executivo é exercido pelo prefeito, auxiliados pelos secretários, tá? É importante, a gente viu isso em aula. O poder judiciário é exercido pelo Tribunal de Justiça Municipal. Não tem Tribunal de Justiça Municipal, tá bom? Não tem nenhum poder judiciário municipal. O município não tem poder judiciário. Letra B é o nosso gabarito, vamos confirmar aqui. Letra B. E eu trouxe pra você os artigos aqui pertinentes ao assunto. Beleza? Beleza, então vamos lá. Mais uma, vou abrir aqui pra você. E aí? Pausa. Pausa, né? Tente fazer. Pessoal, se cobrar lei orgânica na sua prova, eu poderia apostar numa questão de competência do município, competência do município, competência comum e competência suplementar, que é bem simples também. Isso tudo é importante, tá? Eu, se fosse você, prestaria atenção na competência privativa do município e na competência comum, tá? Além da competência do prefeito privativamente e a competência, né, do prefeito com a sanção, da câmara com a sanção do prefeito também. Eu trouxe questões aqui. Vamos lá. Compete privativamente ao município de Macaé, segundo a lei orgânica. Planejar a ocupação do... Então, o que é aquela, pessoal? O que é privativa do município? Ou seja, só o município faz. Só o município faz. Segundo a lei orgânica. Vamos lá. Planejar a ocupação do solo em seu território, especialmente da sua zona urbana e de seus núcleos habitacionais. É competência do município planejar a ocupação do solo dele? É óbvio, né, galera? Então tá certo. A letra na nossa favorita. Proteger os documentos. Quando fala de proteger documentos, pessoal, a gente já sabe que é competência comum. Falou em cultura, falou em documentos, tudo isso é competência comum lá. Por quê? Porque todo mundo faz. Todos eles vão proteger documentos. A gente vai entrar na prefeitura, vai ter documentos protegidos, de grosso modo. Mesma coisa no estado do Rio de Janeiro, mesma coisa lá na União, tá bom? Exemplo totalmente hipotético e ridículo que eu dei agora, mas é só pra você gravar. As obras, outros valores, outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos localizados dentro do limite do município, bem como impedir a evasão do que couber. Apesar de estar escrito aqui, os sítios arqueológicos no limite do município, apesar de... Por quê? Esse sítio arqueológico tem que estar em algum lugar. Ele certamente vai estar no Brasil, óbvio, em um estado, pode ser o Rio de Janeiro, por exemplo, e o município, pode ser Macaé. Então, esse sítio vai ter que estar em algum município. Não tem como ele não estar em algum município, entendeu? Por isso que está escrito aqui, limite do município, que leva a entender que é privativa, mas aqui já tem várias palavras-chave também pra gente tirar isso aqui. Isso aqui é comum. É uma competência comum. Ou seja, da união, do município e do estado, todos eles juntinhos. Promover a construção de moradias. Falou em construção de moradias, você vai lembrar do projeto Minha Casa Minha Vida, que é um projeto de todos eles. Eles se unem pra fazer as casinhas, tá bom? Então, é comum. Beleza. E melhoria nas condições habitacionais e de saneamento básico também. Todos eles têm que fazer isso. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, os investimentos e as diretrizes orçamentárias. Todos eles vão fazer isso, tá? Falando em recursos hídricos, sei lá, alguma coisa, é um lago que vai, sei lá, um lago que vai abastecer os municípios, a redondeza, ou então um rio que vai fechar pra fazer uma usina de energia elétrica, né? Então, tudo isso, pessoal, é feito em comum, tá? Falou em recursos hídricos e minerais. Falou em recursos hídricos. É competência comum. Eles que vão registrar, acompanhar e fiscalizar. Então, eu posso ter uma fiscalização em uma mina de diamante, de ouro, sei lá, do município, do estado, segundo aqui a lei orgânica, tá? Só pra você... Estou dando exemplos assim, meio estranhos, só pra você levar pra sua prova, tá bom? Ficou de bola. Então, tudo isso é competência comum, exceto o A, exceto a letra A. Vamos continuar aqui. Hoje, então, é letra A, tá? Competência privativa, tá aqui bonitinho, planejar a comparação do solo. B, C e D, competência comum. Top? Top, né? Próxima. Vou abrir pra você aqui. Vai lá. Pause o vídeo, pessoal. Tente fazer, tá? E aí? Fez? De acordo com o FGV, obviamente, né? Prefeitura de Santo André, lá em São Paulo. De acordo com a lei orgânica do município de Macaé, esse é o artigo 11. Ao município compete privativamente. Novamente, aquela competência privativa, tá? Dentre outras, as seguintes atribuições. Dentre outras, as seguintes atribuições, a exceção de uma, tá? Enfim, as atribuições, as ações, a exceção de uma. Então, o que é aquela que não é? Não é. Isso aqui, pessoal, é o seguinte. Vão ter várias competências aqui. Pode ser que uma competência seja competência comum. E aí seria o nosso gabarito, que não é a competência privativa, né? Se é competência comum, não é privativa, gente. Né? Proteger a fauna e a flora. Competência comum. Não é privativa. Show. Ou pode ser uma competência até privativa, mas ter um erro. Um erro qualquer que a banca gosta de fazer. E eu vi que a FGV fez isso, tá? Eu já fiz isso em questões autorais, questões que eu criei. E a FGV também está fazendo aqui. Vamos lá. Elaborar um plano diretor. O plano diretor é um plano de desenvolvimento urbano. É um plano que diz uma lei que vai dizer como que o município vai se desenvolver. Esse plano diretor é competência do município. É o município que cria esse plano. Show. Então é uma competência privativa. Sim. Não é o nosso gabarito. Não. Elaborar um orçamento. Para que? Elaborar um orçamento, pessoal, é competência do município. Obviamente que o município vai elaborar o orçamento dela, o Estado. Mas é competência do União, o orçamento dela. Mas é competência do município, elaborar o orçamento dela. Sim, privativa. Então, aqui não seria a LOA, né? Elaborar o orçamento do anual. O plano plurianual, que seria o PPA, plano plurianual. E as diretrizes orçamentárias, que seriam a LDO. Ou seja, são leis que vão dizer como que o município vai gastar o dinheiro. Vai receber e vai gastar, tá? Algumas são mais abstratas. E a LOA é mais objetiva. Vamos dizer assim, é mais prática mesmo. Show. Isso tudo é competência privativa. Eu nem vou ler os demais aqui. Adquirir bens. Opa. O município pode adquirir bens. Exceto mediante desapropriação por necessidade ou interesse público. Utilidade ou interesse público. E aí, pessoal? Não é. Tá errado. Por quê? Porque, na verdade, compete privativamente o município. Ou seja, só o município faz adquirir bens. Um imóvel, uma casa. Inclusive, o erro tá aqui. É um erro de ortografia. Ortografia não. É um erro de ortografia não. É um erro que trocaram a palavra. Inclusive, mediante desapropriação. Então, eu vou ler. Mas adquirir bens é privativo do município. Eu concordo. Mas o erro não tá no adquirir bens. O erro tá aqui. Tá dizendo que não pode adquirir bens mediante desapropriação. O que tá errado. O município pode desapropriar. Se eu tenho um terreno no centro, na cidade. Tá? Terreno cheio de mato. O município fala. Construa alguma coisa. Eu não construo. Construa. Eu não construo. Ele aumenta meu IPTU por causa disso. E eu continuo não construindo. Ele vai lá. Me indeniza. E pega o imóvel. Tá bom? Exemplo hipotético. Dispor sobre a administração, utilização e alienação à venda, por exemplo, dos bens municipais. Só o município vai fazer isso. O Estado não vai chegar assim. Eu vou começar a vender um bem da prefeitura, do município. Não pode, né, galera? Competência privativa. Então, o erro da C é dizer que não pode desapropriar. Pode. Então, todas aqui são competências privativas. A letra C só tem um erro mesmo que, no caso, seria inclusive mediante desapropriação. Então, a letra C no seu gabarito. Ó, o erro só está aqui. Mudou para, inclusive, seriam todas competências privativas do município. Show? Vamos para a próxima. Quatro. Pause o vídeo. Tente fazer. Deixa eu abrir a tela. Tentou fazer? Vamos lá. Qual é o FGV 2016, né? Prefeitura de Paulina, lá em São Paulo, engenheiro agrônomo. De acordo com a lei orgânica de Macaé, é vedado ao município. Sim, a FGV gosta disso, tá, pessoal? Pessoal, olha, essa prova é antiga. Não, já vi prova recente disso aqui. Porque a prova é muito, muito grande, né? Eu compilei aqui. Essa aqui é a mais compiladinha. Eu achei interessante jogar isso aqui, tá bom? Então, toma cuidado, que a FGV gosta das vedações. Você tem que estar pianinho. Olha o que a FGV colocou. Olha só que interessante. É vedado. Então, quer o que? É proibido ao município. É vedado, proibido, estabelecer cultos religiosos ou subvencionados. Para aqui. Tá correto. Não pode o município ficar grudadinho com a igreja e também não pode atrapalhar. Eu sempre falo isso. Show. Ainda que a título de colaboração de interesse público errado, se houver uma lei dizendo que, em tal situação, para interesse público, pode. Aí, neste caso, o município pode se unir com uma igreja, por exemplo, tá? Grosso modo é isso. Então, aqui está errado justamente por isso. Ressalvado. Ou seja, é certo se houver interesse público em uma lei que autorize, tá? Show. Então, não pode. Mesmo que esteja interesse público. Não, interesse público pode. Recusar a fé a documentos públicos. Não pode. Certo. Não pode mesmo, tá? Ou seja, recusar uma procuração, um documento, né? Criar a distinção entre brasileiros ou preferência entre si. Também não pode, né? Por exemplo, criar um concurso só para quem mora em Macaé. Não pode. Porque eu estou fazendo a distinção entre brasileiros que não mora em Macaé. Tá bom? O nosso gabarito seria 2 e 3. Letra E. É o nosso gabarito. Show. Lembrando, pessoal, que a FGV tem questões que tem letra A, B, C, D, E, né? Mas tem questões que só vai ter a A, D, tá? É por isso que aqui também está meio um vai até A, outro vai até D. E também algumas eu tirei. Vamos lá. Letra E. Certinho foi o que eu falei. Ressalvado isso aqui na forma da lei, a colaboração de interesse público, tá? Então, se estiver na lei, colaboração de interesse público, ótimo. 5. Vamos para mais uma. Pausa, tento fazer. Essa é a 4. Letra E. Vamos para mais uma. 5. Vou abrir para vocês aqui. E aí. 3. FGV, Prefeitura de Florianópolis, lá em Santa Catarina, Fiscal de Serviço. Tratando-se da lei orgânica de Macaé, é correto afirmar que? Vamos lá. Essa questãozinha, eu vi várias questões já do mesmo nível. Que é respeito da... A Câmara, ela faz o controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas. Eu vi direto isso aí. Cuidado com isso. Vai sabendo para a prova. Você vai saber. Você não sabe, vai saber agora. O Tribunal de Contas Municipal não tem Tribunal de Contas Municipal. Já começa por aí. Mas, professor, tem um Tribunal de Contas Municipal no município do Rio de Janeiro e no município de São Paulo. Sim, são os únicos de dois que tem. São os dois municípios. Porque quando... Tipo assim, criaram esses tribunais municipais. O que ele faz no Tribunal de Contas? Municipal. E também estadual e também da União. TCU, TCE e Tribunal de Contas Municipal. TCM. São dois só. São Paulo e Rio. Municípios. O que ele faz? Ele fica olhando, no caso do Tribunal de Contas Municipal do Rio, ele fica olhando ali as contas, o que o município vem fazendo aí os contratos do município. É como se fosse... Ficou fiscalizando ali. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro também fica olhando. Ele olha o Estado do Tribunal de Contas do Estado também. Olha o quê? Os municípios também. Aqui no caso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ele olha os municípios do Rio de Janeiro também, a respeito do dinheiro, das verbas e tudo mais. Tá bom? Fica fiscalizando ali. Só que foram proibidos, né? Foi proibido, na verdade. A Constituição proibiu a criação de Tribunais de Contas Municipais. Sendo que já existia dois. Aí ela falou assim, ah, os dois podem continuar, não tem problema. Não precisa acabar com o Tribunal de Contas Municipal. Mas não pode criar mais. Então, os dois que tinham, São Paulo e Município, os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu falei o quê? São Paulo e Município? Tô meio maluco. Os municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo têm e ninguém mais pode ter. Até acabar, sei lá. Então, falou do Tribunal de Contas Municipal, tá errado. O Tribunal de Contas Municipal tá errado. O controle externo do Poder Executivo é feito pela Câmara. Sim, a Câmara que controla a Prefeitura ali, olhando, fiscalizando o gasto da Prefeitura. Show. Com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Feito. Exatamente. O Tribunal de Contas do Estado ajuda a Câmara ali na fiscalização. No nosso caso aqui. Exceto o Município do Rio de Janeiro. O Município do Rio de Janeiro tem seu próprio Tribunal de Contas. Bom, tá certo isso aqui. Eita, nós não estamos falando do Município do Rio de Janeiro. Estamos falando do Macaé. Correto. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas municipais. Tá. As contas, o Tribunal de Contas do Estado, isso é, vai olhar a conta do Município de Macaé, tá? E vai emitir um parecer. Um parecer favorável ou contrário às contas, tá? Esse parecer é enviado para a Câmara. Show. Só vai deixar de prevalecer esse parecer por decisão da maioria dos membros da Câmara. Ou seja, por votação da maioria dos vereadores. Tá errado. Não é a maioria. Dois terços. É uma votação mais difícil, tá? Então, para deixar de prevalecer esse parecer, seja ele contrário ou favorável, vai ter que ser dois terços dos vereadores. Show. Gravou. Letra C. É o nosso gabarito. Letra C. Tá aqui tudo bonitinho. Quer que você pause um pouquinho? Aqui, ó. Tudo bonitinho. Lembrando que ainda tem o controle externo, que é feito pela Câmara, auxiliado aí pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E, além disso, tem o controle interno, né, gente? Dentro do próprio Poder Executivo, dentro da Prefeitura, que seria a controladoria, por exemplo, né? E lembrando que somente por dois terços dos vereadores, os membros da Câmara, né? Deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Pessoal, se não entendeu essa parte do Tribunal de Contas do Municipal, não tem problema. Você só sabe que não existe Tribunal de Contas do município, tá? Para finir essa sua prova. Tá bom? Deixa eu marcar ela. Mais uma, seis. Pause, tente prazer. Deixa eu abrir o link aqui. FGV, Procemi, PA, Analista Administrativo. Sobre a administração pública na forma da lei orgânica do município de Macaé, esse princípio está previsto na lei orgânica, que deve ser obedecido pela administração pública direta e indireta. Ou seja, pelo município e pelas entidades que o município criar. Quem é? Quais são? Aliás, qual é, né? Ilegalidade? Não, pessoal. Seria legalidade, né? Não é ilegalidade. É o princípio da legalidade. É o princípio... Ou seja, agir conforme a lei. Impessoalidade? Sim, está correto. Seria impessoal. Ou seja, lembrando que eu respondi aqui, porque eu sei bastante, né, pessoal? Mas se você estiver na dúvida, tem que analisar as outras também. A gente vai analisar. Ou seja, tem que ser impessoal. Não pode o prefeito, por exemplo, contratar as empresas do amigo dele. Ele tem que fazer uma licitação. Para que todos, né? Que todos tenham chances aí de contratar com o município. E moralidade? Não. Seria moralidade. Você agir conforme a moral. Ineficiência? Não. Eu preciso da eficiência, né, gente? Agir conforme a eficiência. Ter eficiência, né? Ou seja, grosso modo, gastar menos e produzir mais. Então, letra B é o nosso governo. Estou confirmando a letra B. Está aqui bonitinho os princípios. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade. Eficiência. Vê que a FGV gosta dessa brincadeira. Vamos continuar. Sete. Vou abrir para você aqui. E aí? Fez? Vamos lá? FGV, Prefeitura de Cuiabá, Mato Grosso e Contador. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Para aqui. Certo. Os cargos são acessíveis a todos os brasileiros. Por isso que qualquer brasileiro pode fazer um concurso em Macaé. Tá? Um concurso público. Desde que preenchem os requisitos em lei. Essa lei, por exemplo, é o Estatuto do Servidor. Que também tem que estar em conformidade com a lei orgânica, com a Constituição Federal, obviamente. Mas quando fala em lei, é basicamente o Estatuto. Que vai dizer lá, ó, vai ser para o concurso. Tá? O concurso pode ser de provas ou de provas e títulos. Tá bom? Ó, tem que estar kit com o militar ali, caso seja homem. Os direitos políticos tem que estar ok. Ou seja, você não tem que ter problema na justiça eleitoral. Tem que ter o alistamento. Tem que ter o título. Tem que ser maior de 18 anos. Tá, sacou? Tem que ser... Tá entendendo? E aí tem a lei do cargo também. Ó, o cargo de contador tem que ser formado em contabilidade. Não tem isso ainda. Assim como dos estrangeiros na forma da lei. Exatamente. Tá correto. Como que funciona o estrangeiro? Não precisa... Não precisamos saber. Precisamos saber que vai ter uma lei ali para dizer como que vai ser. Tá bom? Só isso. Estrangeiros na forma da lei. A investidora em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia e concurso público. Correto. Concurso público. De provas e títulos. Errado, né, pessoal? Esse concurso pode ser de provas ou de provas e títulos, tá? Se eu disser para vocês que o concurso público será de provas e títulos, eu estou dizendo que todos os concursos serão de provas e títulos. E isso é um erro. Isso é um erro, tá? Não são todos. Eu tenho concurso só de provas. E tenho curso de provas e títulos. Geralmente os concursos aí para magistério, né? Professores. Exemplo. Ressalvada as nomeações para cargo e comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Sim. Os cargos e comissão, de fato, eles são de chefia, tá? São de chefia. Geralmente o seu chefe será um cargo e comissão. Eu escrevi tudo errado aqui. Vou até apagar. Esse cargo, pessoal, ele é quem escolhe o prefeito, tá? O prefeito bota e coloca quem ele quiser. Show? Então somente um está correto. Letra A, somente um. Está correto. Beleza. Beleza. Vamos continuar. Letra A. Está aqui tudo bonitinho. Mais uma para a gente fazer. Pause aí, tenta fazer. Beleza. Sabe para mim aqui. Para o Vasco de V, Câmara de Taubaté. Apesar do concurso ser de Câmara, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Opa, opa, opa. Tem um aqui. Tá, pessoal, desculpa aqui. Vocês já fizeram, né? Aqui seria o gabarito, tá? Deixa eu abrir. Beleza. Apesar do concurso ser de Câmara, o tema é lei orgânica, não é regimento interno, senão a gente estaria estudando aqui, tá? Então vão ter provas realmente de Câmara, beleza? Vamos lá. Marquem respectivamente como falsa verdadeira as seguintes afirmações aqui, né? Ressalvados os cargos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, tá? Primeira coisa, é vedada acumular um cargo público, acumular cargos públicos? É vedado. É vedado. Então quer dizer que eu não posso ter dois cargos ali? Pode. Você não pode passar no concurso, depois passar em outro e acumular os cargos. Não pode. Você tem que sair de um para o outro. Show. Mas tem ressalvas, ou seja, tem exceções. Essas exceções, elas estão previstas na Constituição Federal, tá? E obviamente a lei orgânica também pega lá e copia e cola, né? Tá correto. Tá certinho. Vê. Vê. Show de bola. A proibição de acumular não se estende a empregos e funções e a banjo autarquia, empresa pública, saúde economista e fundações mantidas pelo poder público. Ou seja, a proibição de acumular somente é na Prefeitura? Será que não estende a uma autarquia, uma empresa pública, uma empresa, caso a Prefeitura crie uma empresa, né? Estende sim, tá? Claro que se estende. Então, não só aos cargos públicos, como aos empregos públicos, por exemplo, que é o pessoal lá, né? O pessoal que trabalha lá nas empresas públicas. Eles trabalham no emprego público, né? Então, tá errado isso aqui. Estende sim. A acumulação de cargos, ainda que lícita. Sim. Fica condicionada a comprovação da compatibilidade de horário. Tá errado, pessoal? Certo. Vê. Como assim? A acumulação de cargos, ela tem algumas acumulações que são lícitas. Ou seja, tá ok, tá de acordo com a lei. Por exemplo, professor. São aqueles que podem acumular, né? Professor, pessoal de saúde. Mas não é que tá ok que vai acumular, tá? Ainda precisa da compatibilidade de horários. Então, se um professor, por exemplo, ele pode ter duas matrículas de professor em dois municípios diferentes, no município e no estado, no município e na união, não há problema algum ser em entes diferentes, tá? Ou então, no mesmo município, não há problema também. Só que não tem compatibilidade de horário. Nesse caso, não pode, gente. O mesmo que você é um professor, tá? Então, toma cuidado, beleza? Então, tá correto isso aqui. Quando houver compatibilidade de horário, pode acumular um cargo de professor com outro professor? Pode. Com outro técnico ou científico? Pode. O professor, ele passou no concurso de professor e passou no concurso técnico e passou no concurso científico. Pode nesse caso, tá? Lembrando que não é técnico administrativo, não é técnico judiciário. É um técnico, mas voltado para educacional, tá? O cientista seria aquele cientista da faculdade, por exemplo, que entra para o concurso, tá? São cargos específicos também. Para fins de prova, técnico ou científico. Beleza. V. Corretíssimo. Nosso gabarito é VF, V, V. VF, V, V e V. Letra B é o nosso gabarito. Vamos para a próxima. Vou abrir a tela aqui para você. Ah, aqui tem todos os dizeres aqui. Vamos dizer assim. Próxima, pessoal. Pause de fazer. 2023, lá em Belo Horizonte, tá? Minas Gerais. Analista de planejamento. José, ele é servidor público municipal de Macaé. No município de Macaé. Show. Ele é detentor de um cargo efetivo. Ou seja, um cargo de concurso. Então, ele fez concurso, certamente, né? Ele pretende concorrer ao cargo de deputado estatual, tá? Considerando que dispõe a lei orgânica de Macaé, José, se eleito, deverá. Então, se ele for eleito a deputado estadual, o que acontece com José, que é um servidor de Macaé? E aí? Ele será afastado. Só isso. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, esses, né? Se forem eleitos aí, um servidor público foi eleito, eles são afastados e vai exercer o seu cargo eletivo, tá? Então, letra A é o nosso gabarito. Ser afastado do cargo, emprego e função, mas ele é facultado optar em remuneração. Não. Isso aqui é o caso do prefeito, tá? Por que ele é facultado? Porque esses caras, deputados, senadores, governadores, geralmente eles ganham muito bem, então você não precisa. Agora, o prefeito, né? Teoricamente, não ganha tão bem, tá bom? E aí o prefeito, sim, pessoal. Se o José, que ele é servidor de Macaé, ele ganhou para prefeito, ele vai ser afastado do cargo dele, mas ele pode optar pela remuneração, se ele quer ganhar como prefeito, o dinheirinho do prefeito ou o dinheirinho do cargo dele. Ter seu tempo de serviço contado para todos os efeitos legais? Tem, de fato. Inclusive para promoção para merecimento? Não. Promover, pessoal, é subir na carreira, tá? A promoção para merecimento não, porque o José não está trabalhando. A promoção para merecimento é só como o cara está trabalhando. E como é que ele ganharia essa promoção? Ah, não falta, ele trabalha no horário certinho, ele cumpre com as obrigações, tá bom? Aí seria a promoção para merecimento. Porque tem o tempo de serviço também, né? Aí vai depender da lei, como que a lei diz. Pedir resoneração do cargo, não precisa pedir para sair. Por quê? E aí, quando ele acabar o mandato adjetivo, ele está fora, né? Não. Ele pede afastamento. Quando acabar o seu mandato, né? Se ele não for reeleito, ele volta para o cargo dele. Que maravilha, né? Assim é bom. Bom, então vamos aqui, ó. É, vamos lá, pessoal. Então, retrar nosso cabalito. Aqui tem todos os casos, tá? Lembrando que o vereador, se tiver compatibilidade de horário, ele pode acumular. O vereador pode acumular, tá? Se não tiver compatibilidade de horário, ele... O servidor que se tornou vereador, né? Ele pode trabalhar como servidor e como vereador no mesmo tempo, se tiver compatibilidade de horário. Se não tiver compatibilidade de horário, é o caso do prefeito, né? Ele vai exercer a vereança. Entretanto, ele pode escolher se ele quer ganhar como vereador ou como cargo dele. Tá bom? Lembrando que o tempo de serviço é contado, exceto para a promoção para o merecimento. Mais uma. Dez. Prova FGV 2022, Prefeitura de Santo André e São Paulo. Agente de Políticas Públicas e Gestão Governamental. De acordo com a lei roubada aqui de Macaé, o funcionário público... Aqui usou o termo funcionário, né? O termo mais antigo. Não tem problema também, não. Quando estável vai perder o cargo. Se ele é estável, pessoal, existem alguns casos que ele pode perder o cargo de fato. Então, o servidor de Macaé, público, estável, ele vai... Servidor ou funcionário público, né? São nomes que têm o mesmo sentido. Em virtude de sentença judicial transitada e julgada. Isso com certeza. Mesmo ele sendo estável, se ele cometer alguma coisa muito... Corrupção, agressão... Ele pode ser demitido pelo juiz. Ou crime também, né? Depende da situação. O juiz pode demitir ele. Determinar em sentença a demissão. No caso de ser demitido por justa causa, independente do processo administrativo. Não. Por ele ser estável, exige que haja um processo administrativo para demití-lo, tá? E, obviamente, se apurado ali a culpa dele, ele vai ser demitido. Então, tem que ter esse processo administrativo. Tem que ouvir ele bonitinho. Não está errado isso aqui. No caso é demitido mediante processo administrativo em que ele seja assegurado a ampla defesa. Exatamente. Nossa resposta, tá? Então, vai ter um processo ali bonitinho, tá bom? A gente aprendeu isso em aula, inclusive. Está correto apenas o quê? O 1 e o 3. O 1 e 3 é a letra C, o nosso gabarito. Só confirmando a letra C. Lembrando que a estabilidade ocorre com 3 anos de efetivo exercício, tá, pessoal? Vamos para a próxima. Mais uma. 2023, Fresquinha, Prefeitura de Niterói, Fiscal de Obras. O cargo de provimento efetivo, aquele que é de concurso, ocupado por Antônia, servidora pública estável no município de Macaé, pausa e tenta fazer, pessoal. Tenho esquecido de vocês pausarem e tenta fazer. Tentou fazer? Vamos lá. Então, o cargo dela, de Antônia, foi declarado desnecessário. Como assim? Falou que o cargo dela é desnecessário, não precisa mais daquele cargo. Em razão dessa declaração, Antônia foi afastada. Então, ela foi afastada. Passando a receber proventos proporcionados ao tempo de serviço. A narrativa acima indica que Antônia foi o quê? Pessoal, o que acontece quando o seu cargo é extinto, tá? Inclusive, caiu lá no estatuto sobre o que acontece com o cargo extinto. Ou, quando é declarado aí, a desnecessidade do cargo. O que acontece? Esse servidor, Antônia, que é estável já, ela é posta em disponibilidade. Inclusive, está escrito aqui, ela vai receber proventos proporcionados ao tempo de serviço. Ou seja, por indisponibilidade é o quê? É ficar em casa, ganhando. Ela vai ganhar o que ela ganha trabalhando? Não, ela vai ganhar uma porcentagem equivalente ao tempo de serviço que ela tem no serviço público. Tá bom? Beleza? Então, letra A é o nosso gabinete, vocês não vão me errar uma questãozinha dessa. Para a próxima. Pausa, tem que fazer. Prefeitura de Paulina, em São Paulo. Leia o fragmento a seguir. O processo legislativo municipal compreenderá a elaboração de, exceto. E aí, pessoal? O processo... Faço, né? O que eu estou fazendo? Processo legislativo municipal o quê? O processo legislativo é um processo que ocorre na Câmara, tá? É uma votação de lei, grosso modo, tá? Pode botar votação na Câmara. Então, tudo que envolve... Ah, leis, professor, leis. Sim, leis, por exemplo, tá? Então, compreenderá a elaboração de, exceto, que é aquela que não é. Ou seja, não vai passar na Câmara. Nem vai para lá. Não é. A emenda da lei orgânica, essa lei orgânica, ela é um processo legislativo municipal? Ela faz parte? Faz parte, claro que faz. Ela é votada na Câmara. Ela é votada duas vezes, dois turnos, um testício mínimo de dez dias, dois terços da votação para aprovar. As leis ordinárias, elas são votadas na Câmara com inteira certeza. São as leis normais, que a gente conhece as leis. As resoluções. Sim, aqui tem um caráter mais interno da Câmara, tá? Aqui é tipo uma, uma interna, é uma leizinha da Câmara que ela cria para ela. Obviamente faz parte do processo legislativo, que ocorre na Câmara, vai ser votado na Câmara. Os decretos executivos, letra D, o nosso gabarito. O decreto executivo, ele não vai para a Câmara, tá? São os decretos que o prefeito fica emitindo toda hora, tá bom? São decretos executivos. Aí são leis em sentido amplo? São leis, né? É uma normazinha. Mas não vai para a Câmara. É uma coisa mais de prefeito. E são situações bem específicas que ele pode fazer isso também. Letra D, o nosso gabarito, letra D. Aqui tem todas as leis, de grosso modo, que ocorrem dentro da Câmara. Ou seja, que fazem parte aí do processo legislativo municipal. Que é o processo de votação, por exemplo. No caso aqui, o decreto legislativo, né? O correto. Que é um decreto da Câmara. Igualzinho o prefeito, só que é da Câmara. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que as resoluções é da Câmara, mas tem um efeito mais interno. Já o decreto também é da Câmara, mas tem um efeito mais externo. É como se ela fizesse algo que tem uma amplitude mais externa, tá bom? Vamos continuar aqui. Pause, tento fazer. Vamos continuar. Pausou. FGV 2018, Câmara de São Salvador, né? Bahia, assistente de legislativo municipal. De acordo com a lei orgânica do município de Macaé, a Câmara Municipal elegerá a mesa. Volta pra mim aqui em tela cheia. A FGV, você deve ter percebido se você fez algumas questões, ela gosta muito do assunto Câmara. Não fique, às vezes a pessoa é iniciante no concurso, professor ali, o concurso é pra prefeitura, não é pra Câmara. Pra que eu nem vou estudar aquela parte da Câmara? Eita, você cometeu vários erros. Primeiro, que é muito cobrada a parte da Câmara, tanto como o Poder Executivo, tá? Só que a FGV em especial, ela tem um carinho forte pro negócio de Câmara. Então você toma cuidado com isso, tá bom? Beleza? Combinado ou não tá combinado? Vai lá, pega a questão de FGV aí e vai vendo aí, pra tu ver. Tá bom? Vamos lá. Então, a mesa diretora. Lembrando que a mesa diretora, pessoal, é aquele grupo de vereadores, que são quatro, né? Que fazem parte da mesa, que vai ali ficar responsável mais pela administração da Câmara. Tá? Então ela fica a parte da administração. Tem coisas que só ela faz que é bem interessante. Vamos lá. Primeira coisa, ela terá mandato, que terá mandato de quatro anos. Não, a mesa diretora não tem mandato de quatro anos, ela tem mandato de dois anos. Não é dois, professor. Isso. Eles elegem a mesa diretora, assim que eles entram. Aí, na metade do mandato, eles elegem de novo, pra completar os outros dois. Com direito à reeleição ao presidente na eleição subsequente. Sim, isso é verdade. O presidente da Câmara pode se reeleger na eleição subsequente, na próxima. Que é composta por presidente, vice-presidente, primeiro-secretário, segundo-secretário. Tá certo. Esses são os membros da mesa. Tá bom? Presidente, vice-presidente, primeiro-secretário, segundo-secretário. Tá correto. Quem é competente para promulgar as leis aprovadas pela Câmara? Não. Promulgar leis, pessoal? Não. Tá errado. Quem vai promulgar as leis aprovadas pela Câmara? É o prefeito. Agora, se eu tivesse escrito aqui, promulgar emenda ali orgânica, sim, a mesa diretora, ela promulga, promulga as emendas. Cuidado que isso aqui cai em prova pra toda a vida. Então, alterou alguma coisa ali orgânica, acrescentou alguma coisa ali orgânica, ou revogou alguma coisa ali orgânica, quem irá promulgar vai ser a mesa, tá? Show? Que não tem competência para propor projetos que criam ou extingam cargos no serviço da Câmara e fixam os vencimentos. Ou seja, que criam um cargo na Câmara, ou que acabam com um cargo na Câmara, ou alteram o vencimento daqueles cargos da Câmara, né? Não dos vereadores, pessoal. Da Câmara mesmo, do pessoal que trabalha lá. Quem que faz isso? A mesa. Então, é a mesa que vai propor as leis ali pra aumentar o salário dos servidores. Da Câmara. Da Câmara, tá? É isso aí, é votado lá pelos vereadores. Então, letra B, o nosso trabalho é letra B. Tudo bonitinho aqui. Vamos pra próxima. Vou abrir aqui. Pause. Tenta fazer. A FGV 2018 também caiu na Câmara de Salvador. De acordo com a lei orgânica do município de Macaé, a aprovação e deliberação sobre a criação e extinção de cargos públicos e fixação dos vencimentos e vantagem inerente ao Executivo Municipal compete. Ou seja, criar cargo, acabar com o cargo público, no Executivo, na Prefeitura. Ou então, aumentar os vencimentos. Você tá fazendo um concurso pra quê? Prefeitura. Então, aumentar o seu vencimento lá. Aquilo que você viu quanto você vai ganhar, aumentar. Show. Essa é a ideia. Tá perguntando aqui sobre a aprovação e deliberação. Sim. Compete o quê? Ao prefeito, sem a participação do Poder Legislativo? Para aumentar o seu futuro vencimento. Você vai ser aprovado aí. Sim. Você vai ser servidor. Sim. Para aumentar o vencimento. Pra criar um cargo novo, pra acabar com o cargo, pessoal, precisa de lei. E a lei sempre vai depender de dois. Do prefeito e da Câmara. Como é um cargo, veja você, como é um cargo do Poder Executivo, o cargo a qual você almeja, por exemplo, é também, esse cargo, a iniciativa para mexer nesse cargo, criar, aumentar o salário, o vencimento, tem que ser do prefeito. Então, o prefeito que começa a lei. O prefeito pega a lei, manda pra Câmara, olha, eu quero aumentar o vencimento dos guardas municipais, que faz parte do Poder Executivo, tá? Se for os cargos da Câmara, quem vai mandar vai ser a mesa, que a gente acabou de ver. Sacou? Quando é a mesa da Câmara, né? Quando é cargo do Poder Executivo, quem manda é o prefeito. Vamos lá. Então, compete ao prefeito? Correto. Sem a participação do Poder Legislativo? Não, tá errado, né? Precisa da Câmara. Compete ao prefeito? Sim. Com um prévio parecer do Tribunal de Contas? Não precisa de parecer do Tribunal de Contas, gente. Compete à Câmara? Compete à Câmara. Sim, compete à Câmara. Olha só. Com a inicia... Olha a pegadinha. Eu disse aqui de uma maldade, cara. Com a iniciativa e a sanção do prefeito, corretíssimo nosso gabarito. Não entendi. Compete à Câmara, professor Lê. Falou que compete à Câmara? Decidi. A aprovação e deliberação. Ou seja, para aprovar, compete à Câmara. É a Câmara que vai aprovar. Mas tem que deixar claro o quê? Duas coisas. Que vai ter que ter iniciativa. Ou seja, é o prefeito que manda essa lei. Porque aqui está falando, ah, quem vai aprovar vai ser a Câmara. Sim. Mas eu costumo falar pela ordem. É o prefeito que manda para a Câmara. A Câmara que aprova. E volta para o prefeito sancionar. Ou seja, dá ok nele. Está entendendo, pessoal? Então, tomem cuidado. Porque aqui é uma questão de jogo de palavras. Compete à Câmara? Sim. Mas tem que deixar claro que quem inicia é o prefeito. É o prefeito que manda a lei para a Câmara. Ah, beleza. E tem a sanção dele depois. Compete à Câmara Municipal com o pré-parecido tribunal de contas. Está errado a letra D. Letra C é o nosso gabarito. Tá? E aqui, pessoal, novamente. Compete à Câmara com a sanção do prefeito. O quê? Aprovar a criação, transformação e extinção de cargos. Show. E aqui na frente, olha só. São iniciativas exclusivas do prefeito. As leis que criem, transformam e extinham cargos públicos do Executivo Municipal. Assim como os vencimentos, tá? Ó, bem como os aumentos de suas respectivas remunerações, tá? Então, é uma lei que o prefeito tem que mandar para a Câmara. E se um vereador mandar? Se o vereador mandar, ele vai estar cometendo um erro. Tá? Aí vai ser inconstitucional. Porque, na verdade, vai de encontro à lei orgânica, né? Porque a lei orgânica determina que quem tem que mandar é o prefeito, essa lei. para aumentar os vencimentos aí. Do cargo do Poder Executivo, né? Mais uma pausa de fazer. Vamos lá. FGV 2018, Câmara de Salvador, Bahia. Analista legislativo. A lei orgânica do município de Macaé estabelece que... Vamos lá. A emenda à lei orgânica municipal será promulgada pelo prefeito. Já tem um erro. Já tem erro. A emenda à lei orgânica, ou seja, alterar alguma coisa na lei orgânica, ela vai ser promulgada pela quem? Pela mesa. Pela mesa diretora. Pela mesa da Câmara. Hum, tá errado. A proposta será votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias e aprovada pela maioria dos seus membros. A proposta de emenda, tá, pessoal? Aqui não tá aqui, mas quando você baixar, eu vou alterar aqui pra botar a proposta de emenda, porque ficou subentendido aqui. Mas a proposta de emenda à lei orgânica, ela será votada em dois turnos, duas vezes? Sim, tá correto. Vai ter que ter um interstício, ou seja, um intervalo de um turno pro outro, no mínimo dez dias? Sim, tá correto. Vai ser aprovada pela maioria absoluta? Tá errado. Aqui vai ser dois terços, tá, pessoal? São dois terços. Uma votação difícil, não é a maioria absoluta. A maioria absoluta são as leis. As leis são aprovadas por maioria absoluta. A lei orgânica poderá ser emendada na vigência estado de sítio ou intervenção no município? Tá errado também. Tem que ser letra de sítio. Por quê? Estado de sítio são situações que a união determina. São situações que o seu direito ali pode ser suprimido, né? Alguns direitos. Intervenção no município é quando o estado intervém. Vamos supor que a saúde do município está um caos e aí o estado, com o seu aparato aí, toma conta da saúde do município, né? Pega pra ele provisoriamente. Então tá errado. Nessas situações, né, não pode ter emenda à lei orgânica, tá? A iniciativa das leis, ó, das leis, sim. Cabe a qualquer vereador? Sim, qualquer vereador pode iniciar uma lei. Umzinho só. Um vereador só pode. O vereador não pode iniciar uma emenda, né? Propor uma emenda. Uma lei ele pode. O prefeito? O prefeito pode propor uma lei e também pode propor uma emenda, né? O prefeito pode tudo, grosso modo. E o cidadão que exercerá na forma desta lei? Exatamente. O cidadão também ele pode. Vai ser 5% dos eleitores do município pode propor uma lei. Vai ter que assinar ali 5% pra propor uma lei pra ser votada na Câmara. São esses que podem propor lei, tá certo? Letra D. É o nosso gabarito. Só confirmando. Tá aqui. Vou abrir pra você. Tá aqui, bonitinho? Isso aqui são todas situações. Não é porque caiu na FGV, pessoal. Não. Porque isso aqui realmente cai muito, tá? Isso aqui realmente cai muito. Pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Você pode criar esse slide que eu vos apresento. Todo slide. Eu vi completo. Desde a lei rogando isso a tudo, tá? Mas, profissional, eu quero mais. Então, eu criei 200 questões pra você. De lei orgânica e estatuto. De lei orgânica são 90 questões. De estatuto são 60. Na verdade, são mais questões. Eu redondei pra baixo. São mais, tá? 60 questões. Essas questões aqui são autorais. Então, são 150 questões autorais. Exatamente. Porém, eu tenho mais 50 questões da FGV. Pessoal, a questão da FGV não é essa aqui, não é essa daqui, tá? São outras, são diferentes. Não é essa daqui, não. Aqui tem 15, 15, né? São 30. Aqui são 50 diferentes, tá? Lembrando que são questões de bônus aí da banca FGV pra você, meu querido. Beleza? Então, adquira. Que além de se ajudar, se ajuda bem. A gente também. Além de se ajudar, se ajuda bem também. E todas as questões são corrigidas em vídeo. Sim, eu corrijo todas as questões pra você pegar legal. Se você dá uma questão aí, é bem bacana e vale a pena. Link, descrição do vídeo, nos comentários. Pessoal, até a próxima. Lembrando que a gente vai ter aula agora de estatuto. E vai ter, vamos ter as mesmas questões aqui de estatuto. Não as mesmas que estão aqui, né? Mas a gente vai ter questões do mesmo tipo aqui, ó. De estatuto de servidores. Tá bom? Aguardo você no próximo vídeo. Ó, me siga no Instagram. E assista o vídeo na playlist. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.